Música Nesta terça-feira os parlamentares iniciaram as discussões da Ordem do Dia analisando proposta apresentada pelo deputado Rosenberg Reis que dá aos proprietários de veículos automotores o direito de realizarem as revisões de tempo e quilometragem dos carros em oficinas particulares sem perderem a garantia de fábrica. Segundo o texto, os itens obrigatórios exigidos pelos fabricantes nas revisões de garantia devem ser observados pela oficina escolhida pelo proprietário ficando as mesmas obrigadas a comprovarem a prestação do serviço e as eventuais trocas de peças originais através de nota fiscal que devem ser anexadas ao manual do veículo. A matéria aprovada segue para análise do governador e pode virar lei. É sempre bom dar mais opções para usuários, donos de carros, poder ter outro lugar para comprar a sua peça até porque você sabe que tem uma diferença de preço em lugares diferenciados no estado do Rio de Janeiro você pode comprar uma peça no interior, pode comprar uma peça na zona sul ou na zona oeste na Barra da Tijuca, sempre vai ter um preço diferenciado do outro então dá mais opção da pessoa cotar a sua revisão trocando a peça do seu carro ou numa agência autorizada ou procurar uma outra peça com material original com preço melhor para poder ter mais poder de compra e só para mais dinheiro. Os assinantes de TV e internet por assinatura podem passar a ser ressarcidos pelas operadoras quando os serviços prestados ficarem fora do ar por mais de 30 minutos é o que prevê a proposta apresentada pelo ex-deputado Bernardo Rossi que determina que essas compensações sejam feitas nas faturas subsequentes às datas em que os serviços foram interrompidos. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar por mais uma votação aqui no plenário Uma política de diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão pode ser implementada na rede pública de saúde do estado Os objetivos dessa política idealizada pelo deputado doutor Deodalto são detectar a doença ou evidências de que ela possa vir a ocorrer para dar início ao tratamento imediato realizar pesquisas visando o diagnóstico precoce fazer a identificação e o cadastramento dos pacientes diagnosticados com depressão para acompanhamento contínuo e desenvolver uma grande campanha de conscientização sobre o tema O texto recebeu sete emendas e retorna para a análise das comissões Hoje é considerada a doença do século e esse projeto visa evitar e diminuir as complicações causadas por essa doença Assim ajudando muitos jovens, principalmente nessa fase que os jovens são os maiores pacientes hoje no nosso estado Durante a sessão também começou a ser discutido um projeto de resolução que altera o artigo 252 do Regimento Interno da LERJ sobre o direito às licenças dos parlamentares A alteração proposta pela deputada Renata Souza é para incluir no artigo a possibilidade de licença maternidade e paternidade Para parlamentares gestantes, a duração prevista é de 180 dias, 6 meses podendo ser prorrogado em até 90 dias no caso de aleitamento materno e a licença paternidade com duração de 30 dias Também está prevista a inclusão de licenças nos casos de adoção 30 dias corridos para os parlamentares e 180 dias corridos para as deputadas e as licenças para perda gestacional até 90 dias para as mulheres e 30 dias para os homens Os parlamentares poderão dar entrada no pedido de licença a partir da 36ª semana de gestação na data de nascimento do bebê ou quando saírem da UTI nos casos de bebês prematuros ou ainda na data de formalização da adoção da criança O projeto ficará até quinta-feira em pauta para o recebimento de emendas A gente precisa que a LERJ também reconheça essas mulheres as mulheres jovens que querem ter filhos e que ela pode fazer, exercer o seu trabalho político mas tendo respaldo se assim ela decidir ser mãe A mesma coisa para o pai porque afinal de contas a gente também está legislando sobre a licença paternidade porque a gente entende que esse pai deve estar presente nas primeiras semanas dessa criança inclusive para contribuir na ajuda para essa mãe Então é um trabalho importante de reconhecer Nós que lutamos tanto para condições humanas para a nossa população não seria justo que na Assembleia Legislativa não teríamos uma função tão importante para essas parturientes para esses pais recentes inclusive na questão da adoção E pode ser criado um programa estadual na rede pública de ensino chamado Crack na Escola, Crack no Esporte O objetivo é incentivar crianças e adolescentes a se dedicarem mais aos estudos oferecendo a possibilidade de ingressarem no mundo do esporte profissional De acordo com o projeto do deputado Samuel Malafaia a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude será responsável por organizar torneios e eventos esportivos para alunos de diferentes instituições e municípios buscando a participação de olheiros profissionais de diferentes modalidades do esporte Eles poderão identificar novos talentos e oferecer oportunidades de mercado de trabalho O projeto, que já havia recebido oito emendas foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador